Tá no pé Quero na minha toda hora Acer o cabelo pra passar A dança do fogo tem um jeito Me queimar, me queimar, me queimar Quero na minha toda hora Acer o cabelo pra dançar A dança do fogo tem um jeito Me queimar, me queimar, me queimar Mel, cê parece com mel Na lata de gols e beijos, gostosos com chefe e amor Vai, pega ontem, Hawái Que não chega pra Tietchan Com o esqueleto, só lá por pé Qual é, qual é, qual é? Na num pé, na num pé Na num pé, na num pé Pra ué,آ páwé Na num pé, na num pé E na num pé pra bê,e Qua ué, qual é? E na num pé pra bê,kua ué Kua ué, qua ué Lê, 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 ô, uau, ué Quero na minha toda hora Ação e o cabelo me dançar A dança do fogo tem um jeito Me queimar, me queimar, me queimar Quero na minha toda hora Ação e o cabelo me dançar A dança do fogo tem um jeito Me queimar, me queimar, me queimar Mel, cê parece com mel Melada de gozos e beijos gostosos com chefe e amor Vai, pega onda em Hawaí Que nasceu pra tiete, como esclata, só na do pé Qual é, qual é, qual é? Lá no pé, 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 lá no pé E aí 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 E aí